Eu tô com o Flávio pra chegar com energia e mostrar como é que faz Figurinha repetida, a gente não quer mais Agora é o novo, nada de andar pra trás Pra, 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 pra frente, pra, 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 pra frente Flávio 44 é o novo, é pra frente Pra, 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 pra frente, pra, 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 pra frente Flávio 44 é o novo, é pra frente Flávio 44 é o novo, é pra frente Flávio 44 é o novo, é pra frente Flávio 44 é pra frente!